Dia 7 de julho, às 9 horas, início do propósito de fé, dos 52 dias para a restauração da sua vida, com a Santa Ceia do Senhor. O muro ficou pronto em 52 dias. Quando todos os nossos inimigos souberam disso, todas as nações vizinhas ficaram atemorizadas e com orgulho ferido, pois perceberam que essa obra havia sido executada com a ajuda de nosso Deus. Dia 7 de julho, nós começamos o propósito de 52 dias para a restauração da nossa vida. Através desse propósito, através dessa fé, o que vocês têm vivido? Bom, pastor, começando a história desde o início, a nossa história, a minha e da dúvida, já começou no propósito de conquista do ano passado, porque o propósito se iniciou dia 1º de julho e nós começamos a realmente namorar dia 1º de julho, só que isso antes veio já de um fruto de oração, que foi quase dois anos e meio, orando por ela sem ela saber. E isso frutificou justamente no primeiro dia do propósito. Então já foi glória, porque nós já testemunhamos no altar, o Senhor já fez a oração para nós nesse mesmo dia. Se iniciou o propósito e se iniciou a glória nesse mesmo dia. Então, nesse propósito, dia 7 de julho, não há expectativas menores, e sim só maiores. Vocês têm conquistado, têm vivido, você tem vivido promoções contínuas no seu trabalho, fala sobre isso para nós. Sim, pastor, o que acontece, eu trabalho numa empresa que ela tem um nome muito forte, né, agrometal, e lá eu cheguei como PCD, que no caso seria pessoa com deficiência. Pessoa com deficiência, o próprio mercado, ele já tem muitas restrições, porque a pessoa não consegue fazer tantas coisas, né, aos olhos dele, por ser uma pessoa com deficiência. Então lá eu só comecei a trocar etiqueta de preço. Descia na loja, aqueles preços que estavam errados, só imprimi e colocava de volta. Nesse era o meu serviço. E com o tempo eu fui ganhando promoções, que no caso eu subi para a auditoria, que já ia mexer com notas fiscais. Então assim, é algo muito relevante, porque é algo muito pequeno. E outro detalhe, não são notas só de uma loja, são notas de três, que no caso a gente tem três franquias. Uma loja aqui, uma depósito, né, que no caso ela é quase um quarteirão, e a outra lá em Marília. Então assim, chegava notas dessas três instituições para mim. E já passando para a avaria, que no caso é produto com defeito. Então assim, você teria que olhar detalhes. E para a minha dificuldade que eu tinha, que era 10% da visão que eu tinha quando eu entrei lá, eles falaram assim que era algo muito restrito. Então assim, só pessoas normais, vamos se dizer, conseguiam fazer. E eles confiaram isso na minha mão. E agora tive mais uma oportunidade que o dono da empresa veio conversar comigo, que ele queria abrir um setor justamente só para mim, porque ele viu um dom diferente e queria tratar isso, né, queria subir. Então ele abriu o setor de videomaker, que no caso vai ser o meu setor. E ele falou, a gente vai sentar, vai fazer uma reunião com a minha irmã, que no caso é a sócia dele, e a gente já vê como que vai funcionar os dias certinho para trabalhar. E eu só venho recebendo promoções, pastor, justamente agora, que nós mais precisamos, porque eu e o Eduardo, a gente entrou num financiamento de um apartamento, né, Deus nos contemplou com isso. E ele já está dando um suporte para a gente conseguir pagar as nossas contas, já fazer tudo certinho, sem precisar dever. Porque assim, muitas pessoas às vezes entram no desespero, já começam a fazer empréstimo, assim como eu já fiz lá atrás. E assim, começa a entrar em desespero, em empréstimo e pedir, né, se desdobrar da força do braço. E Deus não, Deus já não está deixando eu fazer dessa forma mais. Ele já está mandando pessoas para me suprir, suprir a nossa família que a gente está formando. No entanto, eu já recebi uma proposta também de outra empresa, de um restaurante super grande, daqui de São José do Rio Preto. E o que vai acontecer? Eu vou fazer um serviço para ele, basicamente, gratuito. Se ele gostar desse serviço, eu não vou mais filmar para o restaurante. E sim, eu vou ser o filmmaker dele. Então, por onde que ele for, se for abrir outra franquia em alguma outra cidade, eu vou ter que ir com ele fazer esse trabalho. Então, assim, Deus já está suprindo, né. É igual fala, se você realmente crer e pedir em oração, vai ser concedido. Assim como foi o relacionamento meu e da Eduarda. Fiquei orando por ela dois anos e meio, sem ela saber. E assim, já frutificando, colocando, ó, eu gosto de você, eu quero criar uma família com você também. Só que muitos jovens já me perguntaram o porquê disso. Porque, tipo assim, na geração de hoje é muito difícil você encontrar alguém, algum jovem que se não gosta da pessoa, sem ter alguma relação, digo, de ficar, alguma coisa assim. E nós não. Eu chegava no culto mesmo e já perguntava para ela, onde você vai sentar? E eu sentava ali, a gente assistia o culto junto. Já começou aí, algo muito diferente. Então, assim, é tudo eu aprendi na base da oração. Não tem como ser fora da oração. Eduarda, escolhi dois dias para a restauração da nossa vida. Quais são as suas expectativas? Pastor, eu tenho umas expectativas muito grandes, que vem muitas coisas novas por aí. Muitas promoções também. William, tantas conquistas. Quais são as suas expectativas para esse propósito de 52 dias? Muito grande, pastor. Com tantas coisas que vêm acontecendo, sinceramente, eu nem consigo imaginar o que Deus tem planejado. Porque a gente planeja uma coisa, a gente ora em uma coisa e Deus dá algo totalmente diferente e muito maior para a gente. Então, sem dúvidas, vai ser o melhor propósito do ano. O que precisa ser restaurado em sua vida? A família? As finanças? A saúde? A vida espiritual? O Ministério Mudança de Vida dará a grande largada de fé pelo clamor da restauração da sua vida. 52 dias de fé, perseverança, de busca e clamor ao Deus vivo pela restauração da vida de todo aquele que crê.